Fala aí pessoal, sejam todos os guys bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Vehicle Legends, beleza rapaziada? Bom rapaziada, eu vim trazer um script aqui pra vocês que tá funcionando, beleza? Muito, muito topzera e se você não sabe usar script no blog, se você não sabe que você tá perdendo eu vou tá deixando, beleza, um tutorial aqui nos cards, ensinando completicíssimo pra vocês, beleza? detalhes por detalhes, também aí na descrição pra ficar fácil de vocês acharem também, beleza? Bom rapaziada, é o seguinte, o script de hoje é daí Emptiness Hub, beleza? É um script novo, um script que eu nunca tinha visto antes e ele abre desse jeito Ah, mas a tela vai ficar embaçada? Não rapaziada, é que a gente minimiza, ele some, beleza? Fica bonitinho assim, volta tudo ao normal Então é só a gente apertar a tecla Q, beleza? Que ele minimiza e maximiza Bom, aqui a gente tem aí algumas coisinhas muito básicas, né? Bem simples, JetPlaySynth, JetSelfPosition Aqui a gente tem Teleport to Player, a gente pode selecionar o player do servidor Vamos pra essa anjinha aqui, bora ver E ok né rapaziada, a anjinha aí tá... É meio sus Pra mim no mínimo isso é sus, rapaziada Deixa aí nos comentários, ó, 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 deixa aí nos comentários rapaziada Deixa aí nos comentários Mas enfim, ele tem outras opções também Ele tem Disable, Invisible Parts, beleza? Esse aqui a gente não vai usar A gente tem Hexpilter Q-Wall Esse aqui, Q-Wall rapaziada, muito brabíssimo, beleza? Pra gente usar aí com a letra G Walk Speed a gente pode deixar aí em 100 Walk Speed 100 Nosso personagem, já que a gente anda bem devagar mesmo, né? Aqui no jogo E o seguinte, aqui a gente tem Jump Power também Jump Power a gente quase não usa A gente pode regular também a distância da câmera E a gente tem algumas coisas bem interessantes Infinity Jump é bem legal No Clip, talvez, pra gente atravessar alguma coisa E o Fly pra gente voar, beleza? Aqui a gente tem o Safety Algumas outras coisas, rapaziada Que não são muito assim, tão legais A gente tem Target Fit, beleza? Protection Only Reash Void Protection, beleza? E tal aqui Pede Check Esse Void Protect Talvez seja interessante Eu vou ativar ele Porque, rapaziada Com o nosso Auto Farm Se às vezes, eventualmente O carro quiser cair no Void Ele não vai cair no Void A gente volta pra cima com ele Então isso é bem interessante mesmo Então, muito bom Deixa eu ver se estou equipando aqui Eu não sei o que é isso E, bom Vou deixar desse jeito mesmo Aqui a gente tem algum Random A gente pode bloquear aí as posições, né? E aqui a gente tem algumas outras opções Que possivelmente a gente não vai usar E aqui a gente tem aí o Game Tab, beleza? Que é aí dedicado somente pro Vehicle Legends, beleza? Por quê? Porque aqui a gente tem Boost Multiplayer Eu vou estar deixando no máximo mesmo E o Boost a gente ativa com a letra E E a gente tem o Auto Farm Tá, mas como que a gente faz isso? Como que funciona? Seguinte, vamos estar pegando o nosso carro aqui Acho que tem um carro muito brabíssimo Acho que é esse carro aqui, rapaziada Que é o carro aí da Recompensa da Caça dos Ovos, né? Que eu já tinha trazido o Script pra vocês aí também E o seguinte, rapaziada, aqui Boost a gente ativa com a letra E E a gente tem o Auto Farm Bora ver o Boost primeiro, rapaziada Ó, a gente veio o Boost com a letra E Então o Boost é realmente muito brabo, rapaziada Ó, ó Meu carro eu já nem consegui mais controlar ele Com a letra E ele fica, tipo, impossível de controlar Porque o Boost é muito rápido Ó, pode ver que a velocidade vai lá em 400, né? Eu não sei se a gente ganha a graninha extra Por andar mais rápido Com certeza sim, né? Rapaziada, pegando essa reta aqui 700 mil Caraca, rapaziada Acho que eu exagerei um pouco aí na velocidade E eu acho que eu saí assim pra fora do mapa Sabe, rapaziada? Eu só acho Mas a gente terminou aí em 1400 de velocidade Então acho que essa é uma velocidade bem impossível de pegar, né? Bora pegar aqui o carro de novo E agora, rapaziada, bora testar aí o nosso Auto Farm Pra gente ver como que funciona, beleza? Bom, então vamos aqui Auto Farm Deixa eu ativar Ative o Auto Farm Ah, ele pega o carro automaticamente, se não me engano Tá, ok Mas a gente... Eu não sei como que a gente vai saber Como que a gente vai correr Acho que ele tuna automaticamente também os carros Não, né? Então, ok Com o Auto Farm dele, rapaziada É como se a gente tivesse clicado Pra sempre Na tecla Pra frente, né? Ó, como vocês podem ver Bateu o key Virou E só isso Ele vai andando em volta Só que pra gente dar uma animadinha A gente ativa a tecla E aqui, né? Pra ter um pouquinho mais de graça Já que a gente vai ficar parecendo um Blade Bade, né, rapaziada? O carro até virou aí Ah, bom Interessante Agora eu gostei Ele pegou aqui reto, ó O carro E aí ele vai com o carro somente reto Mas bora ver Até na onde ele vai chegar com esse carro Porque Até na onde a gente sabe O jogo não faz curvas, né? Mas Deixa eu dar uma grande ajuda aí Esse Auto Farm Porque ganha um pouquinho de money, né, rapaziada? Ó, ele vem até aqui Desceu do carro Vem e pega o carro de novo Muito interessante Achei muito, muito legal, rapaziada E se a gente Dar um boost Se a gente dar um boost A gente sai do nosso trajeto Então não compensa tanto assim, ó Ele chega aqui Pula do carro Vai voltar lá Na onde a gente tinha parado Vai pegar o carro de novo Sem dar boost Eu acho que ele não erra O túnel Porque É, não erra o túnel Então não tem perigo Mas, bom, rapaziada O script é esse aí Se você gostou Se inscreve aí no canal Deixa o likezão aí Pra ajudar o canal, beleza? E deixa aí nos comentários Também o que você achou Desse script Que eu vou estar dando Um coraçãozinho aí Pro comentário De todo mundo, fechou? E se você tiver alguma ideia aí De scripts Que você queira Ou que quer que eu traga Aqui pro canal Pode deixar aí nos comentários Também, beleza? Que eu vou estar tentando Trazer pra vocês Aliás, esse script É pedido de um inscrito aí Que comentou nos vídeos, beleza? Que queria um script Pra veículo Legendes Que estivesse funcionando No Roblox Da Microsoft Store Então, tá aqui, né? Já que vocês pediram Eu trouxe aí Pra vocês Mas, enfim Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gads Eu espero que você tenha gostado Obrigado.